Em Death Stranding, durante o episódio 2, Emily, o bebê companheiro fiel que carregamos acaba sofrendo pela primeira vez um fenômeno chamado de autotoxemia, termo cunhado primeiramente pelo médico francês Charles Bouchard. De forma direta, a também chamada autointoxicação é uma teoria antiga defendida pelos egípcios e gregos, incluindo o pai da medicina, o grego Hipócrates, baseada na crença de que os nossos resíduos intestinais, fezes para os mais íntimos, poderiam envenenar e atacar o próprio corpo ao supostamente apodrecerem ainda no cólon, uma das partes do intestino grosso responsável pela parte final do processo digestivo. Esse apodrecimento seria responsável por liberar toxinas que favoreceriam o aparecimento de muitas, se não todas as doenças existentes, junto de sintomas diversos como fadiga, depressão, ansiedade, falta de apetite, dor de cabeça, epilepsia e muitos outros. No jogo, a autotoxemia é causada no bebê após uma exposição prolongada aos BTs, as entidades que se encontram encalhadas no mundo dos vivos. Para o player curar o bebê, basta o levar para a incubadora, que fica nas salas privadas espalhadas pelo mapa. Depois de fazer o Sam tirar uma soneca, o bebê deve estar calibrado para o seu bom funcionamento no sentido de sentir e detectar BTs novamente. Conexão é uma palavra-chave na hora de entender Death Stranding, e o aumento do nível de conexão com o bebê fará com que ele seja mais resistente à autotoxemia, e assim, acabe durando mais em situações de combate, além de acabar sendo mais efetivo na detecção dos BTs. Enquanto essa teoria da auto-intoxicação foi uma doutrina muito creditada como verdade nos séculos 19 e 20, hoje ela é predominantemente rejeitada e até mesmo pouco citada no meio médico. Na época, vários remédios milagrosos e produtos duvidosos de limpeza por via anal foram inventados para se curar os efeitos desse fenômeno. Atualmente, a limpeza saudável do intestino pode ser feita através de dieta com fibras, ervas, suplementos e ou laxantes. Toda ciência considerada autêntica hoje foi um dia ficção e imaginação. Nenhuma teoria é definitiva. No entanto, é sempre bom acompanhar os últimos estudos sobre qualquer assunto envolvendo a área médica, afinal, é sua vida que está em jogo. Agradeço de coração por ter assistido, porque os jogos fazem parte de nós. Legenda Adriana Zanotto